Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal Odioso Celular Vou fazer esse vídeo aqui bem rápido, bem objetivo Pra estar mostrando pra vocês aí como está solucionando o problema no J7 Prime De bateria, tá? Problema de aquecimento aí, ele fala que a bateria está aquecida Você coloca o carregador, conecta o carregador O aparelho aparece em temperatura alta Então fica aparecendo aquele símbolozinho amarelinho na bateria E aí a solução não está no conector de carga, tá galerinha? Como vocês podem ver aqui a placa do J7 Prime, tá? O problema dele, eu vou estar focando, mostrando bem aqui de perto pra vocês verem Aqui está o conector, aqui está o microfone, tá bom? Aí do lado do microfone aqui, deixa eu ver se a câmera foca aqui bem Pra eu poder mostrar pra vocês, tem um capacitorzinho aqui, gente Do lado, ó, esse capacitorzinho do lado do microfone Opa, deixa eu só pegar aqui direitinho, ó Do lado do microfone dele tem esse capacitorzinho aqui, gente, ó Você vai só remover ele, tá? Você vai retirar esse capacitorzinho aqui Retirando esse capacitor você já consegue resolver o problema de temperatura E o J7 Prime já vai começar a carregar normal, tá? Lembrando vocês que tem que remover, só apenas remover ele, tá? É, ele tá aqui, ó, do ladinho do microfone, tá, gente? É um capacitorzinho aqui, ó Tá meio ruim a imagem aí, porque não tava conseguindo focar Porque eu tô segurando o aparelho aqui e mexendo na placa Mas é isso, gente, ó Tirou ele, você já vai resolver o problema de temperatura, tá? É esse capacitorzinho aqui, ó Só tem um aqui do lado do microfone Removeu ele, você já vai tá resolvendo o problema de temperatura do J7 Prime, tá? Vai aparecer aí a bateriazinha, um símbolozinho na bateria aí E vai ficar piscando aí como se estivesse aquecendo, tá? E a bateria não carrega E esse problema aí você consegue resolver tirando esse componente Eu não vou mostrar pra vocês ligado aqui como que tá o aparelho Porque eu tô sem a tela frontal aqui do aparelho, tá? Mas é isso, gente Não tem segredo É só você ir aí e remover o componente Você já vai resolver o problema aí Daquele símbolozinho amarelo Fica piscando lá na bateria Não é problema de bateria Não é problema de conector Um capacitorzinho aí Perto do microfone Bem do ladinho do microfone Removeu ele E você já vai ter solucionado o problema aí Beleza, galerinha? Fica a dica pra você aí Você que gostou aí dessa dica Deixa seu like aí Um abraço, tá, galerinha? Até o próximo vídeo